da Justiça de Portugal, que indiciou o alemão suspeito no desaparecimento de Madeleine McCain em 2007. Vamos então ao vivo até Lisboa com a correspondente Ana Paula Gomes, que tem os detalhes pra gente. Ana Paula, após dois anos, foi decretado o fim da obrigatoriedade do uso de máscara. Mas antes, a gente vai falar da Madeleine McCain. Por favor, bom dia. Bom dia, Tiago. Todo mundo que acompanha a gente aqui na Record News. Olha, mesmo sem indícios do desaparecimento da menina Madeleine McCain, a Justiça Portuguesa considera, sim, que o Christian Bruckner, o alemão, tem envolvimento no desaparecimento da menina. Segundo a Justiça Portuguesa, ele entrou no quarto do hotel, raptou a menina que na época tinha três anos, ela dormia com os irmãos no quarto, os pais jantavam num restaurante dentro desse hotel. Christian Bruckner morou no Algarve, aqui no litoral sul de Portugal, entre 1997 e 2005, em um trailer que fica perto desse hotel, onde aconteceu o desaparecimento da menina. Ele não confessou o crime, mas a Justiça Portuguesa acredita, sim, no envolvimento do alemão no homicídio de Madeleine McCain, que já faz aí esse desaparecimento, quase 15 anos. Christian Bruckner está preso na Alemanha, ele responde pelo estupro de uma idosa norte-americana, também aqui no Algarve, no sul de Portugal, e vai ser julgado pelo estupro de uma moça de 20 anos, também aqui no sul de Portugal. Certo é que esse mistério continua, né, Tiago? Mais... E aí